Super Xandão Forener, rapaziada, bora bater o rango aqui né, que vai fazer todo mundo é uma fralda Super Xandão para sempre, rapaziada, aí ó, tamo indo pegar o bitibuzão Lava Jato aqui, ó, pegando na casa dele, tá aí o Super Lucão aqui Rapaziada, sabe, partiu Sampa, depois de uma madrugada inteira caçando demônios, ó Ali pra quem não sabe fica o Lava Jato do bitibuzão, o Xandão vai até sair aqui pra mostrar pra vocês, ó Dá uma olhada aqui, ó, onde que é o famoso Lava Jato do bitibu, ó Olha lá, ô beleza, hein, olha lá, já no estilo, ó Dona Marlene, é Marlene, é Marlene, é Marlene, é Marlene, é Marlene Ah, o bitibuzão Lava Jato, aí, partiu Sampa, Dona Marcia, obrigado, tamo junto O bitibu Lava Jato não tá recomendando esse pretinho aqui não, tá mais pra marronzinho, hein Vai dar merda, rapaziada, cês tão ligado, né E já quero deixar bem claro que o Xandão não paga pedágio, passo direto naquele lixo Pegamos? Mas usar não, o Xandão não usa Aqui é o Super Xandão Olha lá, ô, ô, ô Descobriram onde o Super Xandão mora, hein, olha lá, ó Yahu Shua Hamashirra, tamo junto, ó Aqui é onde o Xandão vem correr, ó É aqui a pegada, ó Nas antigas, o Xandão colocava blusa, né, 40 graus, céu, o Super Xandão correndo aqui, ó Esse mormaço aqui, 5 socos por segundo, daquele jeito que cês já tão ligado, né, estilo caçador Aqui é o Café Ribeirão Bonito do Lucão, ó Olha lá, tá vendo? Não tem funcionário nenhum, porque só ele já dá conta de tudo É o Super Lucão Tipo o Lava Jato, todo o conforto dele, ó Olha lá, ô, 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 ô Vai dar bom, hein Lucão na postura aí do Toretto Só vamos, só vamos Aí, rapaziada Cês que são tudo lerdo, cês demoram o quê? Umas 4, 5 horas pra chegar em Sampa Nós daqui 12 horinhas, nós já tá lá Cês tão pensando o quê? Isso aqui não é um carro, isso aqui é uma máquina O carro é totalmente automático, né Não é nem o Lucão que precisa acelerar O carro mesmo já acelera, já eleva a gente pra qualquer destino Atravessando o limbo aqui, rapaziada Pra quem não sabe aí, ó Pra chegar em Ribeirão Bonito, cê tem que atravessar pelo limbo O Renatão teve que passar por isso aqui Só conseguiu porque ele é casca grossa, né Caçador de demônios aí, campeão da terra estilo Super Xandão Aqui, cê passou a dimensão paralela Aí a respiração fica até melhor Porque o ambiente aqui de Ribeirão Bonito é hostil Uma aguinha ali, né Tem que tomar a aguinha Rapaziada, ó, quando já não vim fazer aeróbio, ó Eu corri até aqui, ó Chegava mais ou menos até esse ponto aqui Dava 5, 6 quilômetros E voltava Dava uma hora de corrida Isso daí era na época que o Xandão tava correndo, né Meu aeróbio era um pouco mais pesado Fiz isso durante umas duas semanas Aí o corpo começou a ficar cansado, né Pedir pra descanso Aí o Xandão voltou a fazer o aeróbio padrão, né Que é caminhada, um trotezinho Mas é gostoso pra caramba correr aqui Cê pega 5 horas da tarde 5, 6 horas da tarde Cê sai pra correr aqui numa pista que nem essa Cê vai embora Cê nem percebe E o Super Xandão exalando energia, né Em contrapartida passava os carros caminharados E gritava, né Desesperada Vendo um homem de verdade, né Você que é um homem de verdade? Eu, sim Aqui é Super Xandão E elas gritavam desesperadamente E eu só podia mandar o duplo bíceps pra elas, né Elas adoravam Vocês são tudo frangão É claro que vocês não sabem o que o Xandão tá falando, né Vocês não sabem o que é exalar energia Vocês não sabem o que é trilhar um caminho de campeão Vocês não sabem o que é não se masturbar Vocês não sabem o que a Terra é plana Se soubesse a vida de vocês já tá muito melhor Mas vocês são burros Mas não tem problema O Xandão vai explicando Pouco a pouco o Xandão vai quebrando a Matrix Pode ficar cegado Deixa comigo Essa é a função do último herói da Terra Rapaziada, pega a visão Aqui, ó A ponte da pesca Santo Inácio Pra quem não sabe, ó Várias pescas aí Nelson Caron Um salve pro Nelson Caron aí Pai do Xandão, detentor da porra divina Se não fosse ele Eu o herói da Terra não teria vindo pra esse mundo, ó Pescava aqui, homenzão, ó Mas vocês não vão ver, né Porque não dá pra ver, né Tá aqui do outro lado, ali, ó É essa porra aí, entendeu É, rapaziada Uma hora e meia Uma hora e meia? Uma hora e meia do destino aí final, tá ligado Super Xandão Forever Olha lá Tipo o Lava Jato já tá lá, ó A carcaça tá em dia, né Só que tá passando mal lá O Lucão aqui também, ó Ó lá Gigantesco Super Xandão com o pau inchado Louco com vontade de mijar Não tem uma desgraça de um posto Oi, tentor, mete um pino isso daí Isso não é perda, é a monetidade do sol Não tem uma desgraça de um posto aqui Pra você ir pra Xandão mijar Tô morrendo de fome nessa merda também Xandão louco pra anabolizar E não tem onde parar, ó Dá uma olhada como é que tá a estrada Olha lá, ó Tem nada É sempre essa mesma merda, ó Uma hora e meia andando na estrada O ambiente não dá nada Mas nem pra cair um meteoro Pelo menos, ó Que Xandão pra ter alguma coisa pra fazer Tamo escutando um rockzão aqui brabo, né Do bom, tá ligado? Que assim funciona O tribo Lava Jato já queria meter funk Já falei, não Não é assim que funciona É rockzão Paulado Estilo super Xandão, tá ligado? Daqui uns 30 minutos aqui A gente vai parar no graal, tá ligado? Vamos ver se é o graal Graal do meu saco Xandão vai bater o rango Dar o mijão E logo, logo tamo chegando Tamo junto Aliado, chegamos aqui no graal Finalmente o Xandão vai dar o mijão Vou bater aquele rango anabólico Lucão tá com fome pra caral Xandão também Os caras tão em jejum O Lucão tá fazendo Tá no jejum aqui Quantas horas, o Lucão? Em jejum? Ah, ainda faz umas 3, 4 horas já 4 horas agora 4 horas o Lucão em jejum Ah, vai se foder Achei que tava fazendo umas 16 horas Na hora que ele falou Que Xandão tava em jejum Falei, ah, tá umas 16 horas O Pitbull Lava Jato também tá em jejum Quanto tempo de jejum, o Pitbullzol? Ah, acho que 30 minutos Das 4 horas da tarde Puta que pariu Os caras tão no jejum intermitente Enquanto o Xandão tá focando a dieta agora Pra ganhar um peso absurdo Que ela tá no jejum Olha lá Eles gostam, né? Olha lá Olha o gado Olha o gado Todo mundo andando, contente Ó Vamos dar um barça aí pra galera Super Xandão forever Rapaziada Bora bater o rango aqui, né? Que o Tomeiro ainda tem Pra se alimentar Pra se ter jogado no cliente Sempre no músculo Pra poder trilhar o caminho campeão Senão a coisa não funciona Vamos pro grau lá É isso, vambora, rapaziada Não dá uma fralda, rapaziada Vocês tão pensando que aqui é um... É, ai, coloridinho Que parece que é fraude É, vamos, né? Fazer tudo mundo é uma fraude Vou jogar o cardápio O Xandão já viu o cardápio É o poder É o poder Rapaziada A máscara A gente tá esquecendo da máscara Rapaziada Pra entrar o Xandão teve que usar a máscara Mas não tem jeito Mas agora eu tiro Porque isso aqui é fraude Só os perdedores usam máscara O Lucão tá no jejum tão brabo Que nem vontade de mijar o homem tem Não é nada pra sair do jeito Rapaziada, a parada é a seguinte Eu não tava planejando comer nada agora, né? Eu fiz uma refeição até agora Que é o meu café da manhã, né? São os ovos, a B, o E.P.P.M. Só que eu tô morrendo de fome Vou ter que mandar o mano aqui Vou ver se dá pros caras Fazer um filé de frango grelhado Comer um arroz E ovos e salada E tudo que der pra comer Vai ter filé de frango, ovo Tudo aí já feito, mano Só pegar aqui, ó Pega o... A gente não precisa comer coisa de grelhado, ó Saladinha Só que eu vejo depois É o meu nome principal Uma batata doce aqui, ó Só que... Essas coisinhas pretas em cima Isso é frango Aqui é arroz Tem o macarrão integral ali também É macarrão integral Se o Xandão comer agora Daqui a uma hora Eu vou tá morrendo de fome de novo Então, vamos no arroz branco mesmo Ai, Xandão, você vai pesar o arroz? Não Aqui nós vai mandar a quantia Tô com fome É esse negócio Agora o Xandão tá no projeto 100 quilos Vai dar merda, hein? Caçador de demônios pensando 100 quilos Dá merda, hein? Carboidrato? Um carboidrato só Próximo, agora a gente vai com a proteína Beleza? Trango grelhado, hein? Um franguinho, um nojito aí Meio de saudável Tá com esse tempo? Mas fica à vontade Pode ser bem, tá? Mas não é da gordura? Esse aqui é bom? É bom, é bom Não tem gordura não Tá, vou confiar Super Xandão, hein? Tá Perfeito Vai sacanagem, teu amigo Vai plantar no fundo Ah, pera Deixa você dar certo A gente tá fazendo trabalho Aqui pro YouTube Cara, é um grande conteúdo Mas é, Ata Já pega os três, já Isso, pega tudo E esse aqui é? Esse é o clave E esse é o clave E esse é o clave Acabou de sair O clave também é tudo bem Assim Isso Esse aqui também Acabei de fazer Vou pegar uma o clave também A proteína você pode misturar Quanto mais, melhor Aqui, ó Dois ovinhos, né? Pra complementar Isso aqui é comida de verdade Opa, perdão Isso aqui é comida de verdade Nessas coisas vocês estão acostumados Não, vocês Gordão de exceção Vocês vão vir aqui Se eu comer toda essa pintura Não é assim que funciona Tem que mandar um papo reto Pros caras Eu já entendo Valeu, obrigado Vamos voltar lá Pegar um pouco de salada Agora Ah, vai merda Não gostei disso aqui, não Pronto Tá bom demais Baseada Prato de marombeiro Pra quem sai de casa aí Os gordão aí Os frangão Que acha que tem que comer Um monte de porcaria, ó Prato perfeito Extremamente anabólico E vai matar a sua fome Da melhor maneira possível Agora vamos comer Rapazé, do marombeiro Olha lá Agora pita com o Lava Jato Dá uma olhada Bora Aqui a gente vai bater o mundo No seu lado Pequeno do solitário Lógico Bora Toma junto Vai ser não Tá tudo bem Tudo bem Vai ser tá Ok, acompanha lá Os meus chameis É, gosta do trabalho Perfeito Tô, satisfação total Muito obrigado aí Pelo carinho Valeu, irmão Muito bom Agora vai todo mundo Pra puta Que barulho Não vai comer Tá Não, não Tem que comer tudo Assim não se fecha não Nossa Pegou tanta comida Ele não comeu tudo aquilo Vai se foder Uma copinha zero Pra ajudar a descer Foda-se Acabou Juga Rapaziada Despechando o Forever Comemos É coisa rápida e prática Tá ligado Ah, Xenão Aproveita Vê algum produto Que você comprar Consumismo Quem fica consumindo São os fracassados O bagulho é entrar Comer nutrientes E vazar Agora partiu o objetivo final Tamo chegando Super Renatão Tamo junto Tchau Tchau